Tristeza vai, tristeza vai, tristeza vai ter fim Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Amor assim não é amor, é sonho, é ilusão Pedindo tantas coisas que não são do coração Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Amor que pede amor, somente amor a te enxergar Pra gente que acredita e não se cansa de esperar Feliz então, sorrindo, minha gente vai cantar Tristeza vai, tristeza vai, tristeza vai ter fim Amor que pede amor Amor que pede amor, somente amor a te enxergar Pra gente que acredita e não se cansa de esperar Feliz então, sorrindo, minha gente vai cantar Tristeza vai, tristeza vai, tristeza vai ter fim Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Vai ter que chorar, vai ter que chorar Amém.